Deodilon Ramos, a voz do Pai. O Pai, em casa, era uma autoridade. Dizia o que podia e o que não podia, determinava o certo e o errado. A voz do Pai era uma voz sagrada, grave. Pausada para dar conselhos firmes e bem forte para passar as ordens. A voz do Pai sabia contar causos, causos que ouviram o teu Pai contar. Era uma vez e lá vinha uma história com bichos que falavam, gente que voava, magos poderosos. E a gente, tão criança inocente, galopava na garupa da imaginação. Quanta emoção a voz do Pai nos transmitia. A mesa, hora da janta. Ninguém se servia antes de ouvir o Pai rendendo graças. E a família, reverente. Olhos fechados. E ao fim, arrematava num... Amém. Amém. E os versinhos que o Pai dizia, ninguém sabia tanto quanto ele. Eu sabia tanto ver, só que sabia um saco cheio. As formigas me bateram, me deixaram pelo meio. E às vezes, às vezes, às vezes o Pai cantava. E o Pai cantando era a cantiga mais linda que eu já ouvi. Modinhas, hinos, ternos, oh larai. E a filharada fazia couro. Cada um com a sua voz, queria imitar a voz do Pai. A voz do Pai tocava os bois na canga. Barroso, cola branca, era boi. E atiçava os cavalos no apotreiro. Ou, ou, ou. E atiçava os cachorros nos gambás. Pega, pega, pega! E os bichos? Até os bichos lá de casa, conheciam e obedeciam aquela voz. A voz do Pai tinha hora para tudo. Para dar a risada de um caos bem contado. Ou, para ralhar, se a gente desleixava. Barbaridade! Quanto aquela voz trovejava. Uma ameaça fazia a gente estremecer de medo. Ou, talvez fosse melhor dizer, respeito. A voz do Pai só nunca soube ser queixar de nada. Quem era perto da Sonoma, Publicitiz save soothing for the night. Ou, talvez por dia já fiz a crise em noite. A dor era muito, chorar, É muito bem. Podia, Quem era muito essencial. É muito bem. Est Beer. Um queixume, uma lamúria, uma maldição, isso jamais se ouvia da voz do pai. Alá, puxa, parece que foi ontem. É tão viva a lembrança que parece que ainda ouça a tua voz. Meu velho, e às vezes, quando falo com meu filho, dou rédeas ao sentimento. E o som que sai, me faz escaramuçar o coração no peito. Pois ouço de mim mesmo a voz do pai. Muito obrigada.